Estamos descendo a Serra de São Geraldo, vamos lá! Pois é pessoal, da vez passada nós subimos essa serra e dessa vez agora nós estamos descendo olhem que lindeza de mundo que você vê daqui de cima as montanhas de Minas literalmente falando como é maravilhosa essa descida aqui como eu amei vir aqui no São Geraldo passar nessa serra incrível eu falei para o meu filho meu filho inclui essa serra no nosso roteiro olha que decidão não é? olha como é que o caminhão está vindo engrenadinho olha que espetáculo isso aqui estou no D3 vou jogar o D2 pronto descendo as Serras de São Geraldo um espetáculo aqui para você acompanhar estamos aqui também gravando em... só dois é deixei no 3, está muito lento estamos aqui também gravando aqui ó em widescreen 16x9 para colocar jogar aí também para você as imagens especiais estabilizadas aqui a nossa câmera especial estamos mostrando para vocês aqui a decidona aqui dessa serra de São Geraldo nós subimos aqui né? nós subimos essa serra aqui com o coração na mão né? porque vocês sabem do meu medo mas isso ficou na minha mente que estava chovendo ficou fotografado na minha mente esse local eu queria passar aqui de novo porque eu achei muito bonito o povo está descendo um andado nós estamos aqui no D3 para poder apreciar toda a beleza essas florestas lindas olha o vento que está dando aqui vamos frear um pouquinho mais olha agora Dourado estamos vendo olha isso meu Deus que lindo olha essa paisagem gente é de tirar o fôlego né? está piscando ali? está piscando está bom olha a serra do São Geraldo pessoal dessa vez descendo lindo olha que visão olha que visão meus amigos do canal olha isso olhem isto estamos descendo de segunda aqui e segurando no freio tá pessoal? é realmente uma subida olha que ela subiu de moto pois é eu estou aqui no D2 aqui do carro e segurando no freio para estabilizar o carro em 50, 60 por aí que é o máximo que eu quero dirigir aqui nessa rodovia como é lindo como é lindo olha muito nós vamos passar lá naquela estrada lá de baixo olha Serra de São Geraldo estamos descendo descendo a Serra de São Geraldo uma maravilha da natureza essa serra aqui é impressionante olha só opa Serra de São Geraldo vamos descendo olha lá para baixo vamos jogar um D3 aqui para ajudar a segurar é uma descida você vê que eu estou eu estou aqui engrenada em D2 e com o pé carcado lá para baixo do freio vamos vendo essas montanhas de Minas são espetaculares é à toa que as pessoas falam ai as montanhas de Minas são lindas são mesmo agora ficou completo nós temos no canal a subida da Serra de São Geraldo e agora temos a descida pois é mas calma que tem mais coisa pela frente tem mais carne nesse Angu tem mais carne nesse Angu então vamos vamos lá vocês vão ter oportunidade de ver em nosso canal não só nesse como também no canal Viajar que vocês vão poder ver essas imagens aí todos os ângulos aqui com a imagem em pé a imagem que é o 9x16 e o 16x9 que é o widescreen pegando a tela inteira quem gosta de ver na televisão se você quer ver essa imagem na televisão olha aqui temos aqui uma máquina aqui com a cabecinha ali olhando para um lado olhando para o outro vendo tudo e é automático ele vai varrendo tudo que tem pela frente e vendo tudo para você é muito bacana você vai gostar de ver também tem mais um serviço aqui que nós estamos oferecendo a nossa audiência as pessoas que seguem o canal está ali só olhando só olhando olha ali está só olhando olhando e gravando olha que beleza para lá agora nossa passou aqui tem uma árvore na frente já já vai aparecer de novo descendo a serra de São Geraldo é melhor descer ou subir? é melhor descer ainda mais quando não tem chuva pois é é aquele dia foi realmente tirar o fogo mas foi emocionante é só aquele medinho mesmo olha lá olha essa imagem pessoal então olha essa com esse céu azul aí misturado com essa nuvem branca lindo lindo estamos descendo a serra serra de São Geraldo indo para a cidade de São Geraldo certo não é? não é? aí a Estela perguntou meu amigo como é que eu faço ali ali em Coimbra para subir a serra de São Geraldo para eu subir não agora você vai descer agora que nós vimos o negócio como é que é quando a gente está em Viçosa Minas lugar a gente já subiu por lá né? é já subido lá verdade agora a gente desce aqui para São Geraldo eu estou começando a entender toda a mecânica aqui de Minas Gerais para entender as localidades né? isso a topografia aqui do lugar